DJ Thiago Santos Joga pra aí, pote palminha Vai choca, soca, soca Senhora Dedes Vem, soca, 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 vem, soca, soca, soca dela neném Toma, 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 toma Toma, 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 toma Agora vem dançar, 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 mexer, 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 mexer nessa batida sem parar Com a mão pra cima, vai pra frente, sugando, depois volta, remolando Vem dançar, dançar Agora vem dançar, 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 mexer, 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 mexer nessa batida sem parar Com a mão pra cima, vai pra frente, sugando, depois volta, remolando Vem dançar, dançar As novinhas descem até o chão As novinhas descem até o chão Vai chantar! Vai chantar! Vai chantar! Vai chantar! Vai chantar! Vem treme, treme, treme e agita pra valer Pra galera da Golada e Santizável faz o G Vem treme, treme, treme e agita pra valer Pra galera da Golada e Santizável faz o G Sou é da galera da Golada Traz o balde de gelada Que a festa vai rolar Vai, 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 vai rolar Agora vem dançar, 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 mexer, 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 mexer nessa batida sem parar E foi assim que começou Nossa história de amor Na batida desse som E você me conquistou Envolvendo, enlouquecendo Eu nem pude perceber Meteoro de nozinho Fez meu corpo estremecer Eu acho que vou Me apaixonar Meteoro de nozinho Que chegou para pegar Me chama que vou Me apaixonar Meteoro que fascina e faz a gente delirar Por favor, por favor Não desligue o telefone Eu sou sua mulher E você é o meu homem Por favor, por favor Não desligue o telefone Eu sou sua mulher E você é o meu homem Para, 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 cruz DJ Vou pra folia Vou vadiar Quero alegria Meu amor Vamos dançar Hoje é o dia De ir pra festar Onde tem tecnobrega A galera vai dançar Com o som do batidão Você vai se apaixonar Com o som do batidão Faz você se amarrar Com o som do batidão Você vai se apaixonar DJ Tiago Santos Detonando as melhores DJ Tiago Santos Detonando as melhores Fez Obrigado.